Em uma pandemia que já ceifou 150 mil vidas, os preços dos principais alimentos dispararam. O arroz subiu quase 20% desde o início do ano, o feijão quase 30% e o leite mais de 20%. Alguns produtos de primeira necessidade desapareceram do supermercado. Tudo indica que os preços continuarão subindo nos próximos meses. É a face mais cruel do terrível fantasma da fome rondando de novo os lares de milhões e milhões de brasileiros. Há poucos dias, o IBGE divulgou os números de 2018 sobre a insegurança alimentar no Brasil. Eles confirmaram o que os brasileiros já sabiam. Os casos de pessoas com fome voltaram a subir fortemente. Mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive crianças, estão passando fome. Seis anos atrás, o Brasil conquistava o respeito e a admiração mundial ao ser declarado fora do mapa da fome da ONU. Depois do golpe contra a presidenta Dilma, o país deu marcha a ré. Os golpistas mergulharam nosso país num poço sem fundo. Não são números do PT, são números da ONU. É inaceitável que no Brasil tantos homens e mulheres e crianças não tenham o que comer. Afinal, somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Este ano, a safra de grãos deve bater novo recorde. 257 milhões de toneladas. Ou seja, produzimos mais de uma tonelada por habitante. O suficiente para que cada brasileiro tivesse acesso a 3 kg de grão por dia. O agro pode ser pop, como dizem os caríssimos alunos na televisão. Mas não resolve o problema da fome. Repito, mais de 10 milhões de brasileiros não têm o que comer. Isso sem falar nos 74 milhões que estão segundo técnicos em situação de insegurança alimentar média ou leve. Na mesa do pobre, porém, a fome não tem nada de média ou leve. Na vida real, é quando a mãe e o pai não comem para alimentar as crianças. Ou quando a família sacrifica a qualidade do que come para que todos possam comer. Como conviver com tamanha crueldade? Meus amigos e minhas amigas, por muito tempo, décadas e séculos, a fome foi tratada como parte integrante da vida dos pobres no Brasil. Parecia algo inevitável, como o calor e o frio, a seca e a chuva. Aceitava-se como normal que crianças morressem por não ter o que comer. Que famílias inteiras fossem dormir sem terem comido nada o dia inteiro. E que acordassem no dia seguinte sem saber se comeriam ou não. Não havia como evitar que uma mãe faminta fosse obrigada a dividir um único ovo entre os filhos. Saber que a humanidade produz mais alimento do que consome significa afirmar que a fome não é um problema causado pela natureza. A fome é o resultado da irresponsabilidade e da insensibilidade de governantes que não têm interesse em enfrentar e curar essa chaga. Eu não me canso de repetir que a fome é a arma de destruição em massa mais poderosa e perigosa que qualquer outra que o homem tem inventado. A fome não mata soldado no campo de batalha, não mata inimigos, não mata terroristas, ela mata crianças e docentes. Graças a Josué de Castro, começamos a entender que a fome não é um fenômeno natural. Que a fome é um problema político. Que acabar com a fome só será possível com uma justa distribuição da riqueza que é produzida por todos. Foi preciso que chegasse a presidenta da república alguém que conheceu a fome na própria pele para dizer basta e mostrar que era e continua sendo possível dizer não a essa indignidade. O meu primeiro compromisso como presidente foi acabar com a fome no Brasil. Está lá no meu discurso de posse para quem quiser ver. Se, ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Deixei o governo em 2010 com a certeza da missão cumprida. Em apenas 10 anos, entre 2013 e 2013, retiramos nada menos que 40 milhões de brasileiros da pobreza extrema e acabamos com a fome no Brasil. Enfrentar a fome de peito aberto foi possível graças à implantação de uma política eficiente de segurança alimentar. Aplicamos políticas públicas de transferência de renda, como o Bota Família. Em 13 anos, concedemos aumentos reais no salário mínimo. Geramos milhões de empregos com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos aos trabalhadores. Em apenas 4 anos, destruíram tudo o que fizemos. É importante lembrar que os números do IBGE a que me referi antes são de 2017 e 2018. Portanto, é mentira dizer que o coronavírus seja responsável pelo absurdo crescimento da fome nesse período. A tragédia alimentar que vivemos hoje foi provocada basicamente pelo desmonte do Estado e pelo esvaziamento ou abandono das políticas públicas de inclusão social após o golpe. Depois do golpe de 2016, o combate à miséria e à fome deixou de ser prioridade. Intoxicado pela crença de que o Estado não tem qualquer papel a cumprir na economia, a não ser garantir lucros ao setor financeiro e enriquecer ainda mais os milionários, os governos, depois da Dilma, promoveram um desmonte sistemático dos estoques reguladores de alimentos. Essenciais para garantir preços justos e acessíveis à população, especialmente à população pobre. Durante os nossos governos, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, empresa pública do Ministério da Agricultura, comprava os excedentes na época da safra. Com isso, evitava que o preço ao produtor despencasse, o que poderia afetar negativamente o plantio da safra seguinte. E quando surgiu o risco de desabastecimento, colocando em risco a alimentação da população, a Conab tinha estoque estratégico para atuar nas crises, seja enchente, seca, ou mesmo em momentos de aumentos de preço. Com isso, nós impedíamos a ação dos atravessadores e especuladores e garantíamos o poder de compra da nossa população. Infelizmente, devido à política de desmonte do Estado praticada pelos últimos governos, O Brasil foi apanhado de calças curtas e entrou na pandemia com os estoques públicos de alimentos praticamente zerados. O caso do arroz é o exemplo mais visível. Em 2010, a Conab armazenou quase um milhão de toneladas do crão. Neste ano de 2020, o estoque ficou reduzido a apenas 21 mil toneladas, O que não garante nenhum dia de consumo. O feijão, outro produto básico da mesa dos brasileiros, deixou de ter estoques reguladores há três anos. Desmantelaram os estoques públicos e desmontaram os principais programas de incentivo à agricultura familiar, responsável pela produção de grande parte dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros. A destruição da estrutura alimentar não parou aí. O programa de aquisição de alimentos, inovação brasileira adotada mais tarde em quase todos os países da América Latina, chegou a investir um bilhão e duzentos milhões de reais na compra de alimento da agricultura familiar, beneficiando de um lado os produtores e de outro lado a população vulnerável. Na proposta orçamentária para o ano que vem, este valor vai sofrer uma redução de 90%, caindo para 100 milhões de reais. Um dos primeiros atos do atual presidente foi fechar, no dia da sua posse, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conselha. O resultado não poderia ser outro. A fome voltou a crescer no país. Minhas amigas e meus amigos, o aumento da fome no Brasil, em grande medida, é resultado do gravíssimo quadro do desemprego. Só neste ano, entre os meses de maio e agosto, quase 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras perderam seus empregos. O Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados, a maioria jovens, pobres e também de classe média. Outros 17 milhões pararam de procurar emprego por causa da pandemia ou porque perderam a esperança de conseguir trabalho, qualquer que fosse o trabalho. A massa salarial, o bolo de dinheiro que paga todos os salários no país, caiu 15% em um ano. Enquanto isso, 40 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 170 bilhões de reais. Os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. O resultado dessa arquitetura da destruição é que a economia brasileira mergulhou na maior recessão da sua história. Dentro desse quadro dramático, Bolsonaro disparou um tiro de misericórdia contra os pobres e reduziu pela metade o valor do auxílio emergencial, de 600 para 300 reais. Além de excluir um grande número de beneficiários do programa, e já avisou, o auxílio emergencial acaba em dezembro, mesmo que a pandemia continue. Por isso, é imperioso manter o auxílio emergencial de 600 reais enquanto durar a pandemia. Conclamo todos a apoiar a campanha lançada pelas centrais sindicais, exigindo do Congresso a imediata votação dessa medida. Nenhum real a menos. Minhas amigas e meus amigos, enganam-se os que acreditam que esse desgoverno vai nos derrotar, nos colocar de joelhos. O Brasil é muito maior do que essa gente que tomou Brasília de assalto. Nosso povo é muito maior do que as elites que só pensam em si mesmas. Mais uma vez, o brasileiro saberá dar a volta por cima. O povo, que já derrubou uma ditadura de generais, não treme diante de capitães autoritários. Este meu desabafo é um chamamento a todos os homens e mulheres que ainda conseguem se indignar com a volta da fome ao nosso país. A fome não é uma maldição, não é uma praga bíblica que se abateu sobre os brasileiros A fome é um tormento social que resulta principalmente de opções econômicas feitas pelos governantes. A fome é um flagelo que só terá fim quando distribuirmos a riqueza para que o povo possa se alimentar todos os dias. Companheiras e companheiros, não podemos naturalizar a fome como não podemos aceitar passivamente a irresponsabilidade no tratamento do Covid. O Brasil já provou que pode vencer suas adversidades. Vamos outra vez juntar forças para reconquistar a democracia, vencer o Covid, o desemprego e a fome. Mais uma vez, conto com vocês para tornar esse sonho realidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto